Música Sejam muito bem-vindos, estamos na Academia Cristiano Ronaldo, prontos para uma conversa com um grande de jogadores, literalmente. Ele chegou ao Sporting com 17 anos, mais de 9 anos depois está de saída, passou pelas camadas jovens, foi emprestado, regressou duas vezes e fixou-se na equipa principal de futebol e nos corações dos Sportingistas. Sai agora com três taças da Liga no currículo, também com uma supertaça e naturalmente com o título de campeão nacional de futebol. João Palhinha, muito obrigado por estar aqui hoje connosco, neste momento em que está em trânsito para o seu próximo destino, mas fazia de facto todo o sentido termos esta conversa para nos despedirmos também convenientemente de si e para que o João se possa despedir dos Sportingistas. E vamos começar por aqui, por falar em despedidas. Vai daqui a pouco, a seguir a esta entrevista, despedir-se dos seus agora ex-companheiros de equipa, também do staff, das pessoas que o acompanharam nestes últimos anos, no dia a dia, aqui na academia. Já está com saudades? Óbvio, óbvio que sinto saudades. Mesmo quando estava de férias já sentia saudades de estar com os meus colegas. Isto que criámos aqui durante estes últimos anos é algo que não se paga. É algo fora do normal, a união toda que eu tenho com os meus colegas, eles comigo, com toda a estrutura. Nunca é fácil de despedir-nos. São momentos especiais, são momentos marcantes que iremos sempre recordar. E, portanto, faz todo o sentido eu estar aqui para me despedir deles e dar também algumas palavras de agradecimento, obviamente, porque também tenho muito a agradecer, porque este meu passo seguinte também se deve muito ao trabalho coletivo que vim a ter ao longo destes anos, destes últimos anos. E eles ajudaram-me muito a crescer enquanto jogador. E eu também sei que os ajudei a crescer a eles. Portanto, esta união toda fez-nos alcançar patamares superiores e, felizmente, as coisas continuem a correr bem para ambos os lados. E acredita que este é o momento certo para deixar o clube do seu coração? Nós nunca sabemos se é o momento certo. Agora, as oportunidades não sabemos se vão aparecer amanhã, se, agora, o futebol é momentos, o futebol é um momento e, ao acontecer neste momento, eu acredito que seja o momento para dar este passo. Vou jogar para, na minha opinião, a melhor liga do mundo. Tive sempre essa ambição de jogar nesse patamar. Ao sair do Sporting, sempre disse que gostaria de sair, de despedir-me do meu clube e venho de encontrar um bocadinho à realização que estava a comentar consigo há bocado. Gostava sempre de me despedir com títulos. Ou seja, o facto... É porque isto há títulos no percurso. Exatamente, exatamente. E, nomeadamente, um campeonato nacional, houve uma certa altura da minha carreira que ia sair do Sporting e que ia deixar uma imagem que não condizia com aquilo que era a minha, porque quem me acompanhou sobretudo na minha fase da formação sabe aquilo que eu era e, na altura, apanhei, obviamente, uma fase mais complicada no Sporting e, felizmente, consegui dar a volta por cima. Não foi nada fácil. Houve momentos, mesmo dentro de mim, que não achava que fosse possível regressar ao clube, devido a várias coisas e, felizmente, consegui dar a volta por cima e conquistei títulos, conquistei o título mais importante do clube, um campeonato nacional passado quase 20 anos. Então, deixe-me recuar um bocadinho mais e já vamos também, naturalmente, a essa parte. Disse isto há já algum tempo numa entrevista aos meios do Sporting também. Tinha 17 anos quando chegou aqui pela primeira vez, em janeiro de 2013 e, nessa altura, estava mesmo muito longe de imaginar que iria conseguir ter a carreira que teve até agora. Sim, aliás, eu quando voltei do... quando assinei pelo Sporting, que me foi dito... Isto também tenho que frisar bem que vim para o Sporting muito devido ao trabalho do Sr. Aurelio, ao trabalho do Sr. Aurelio Pereira, porque sempre fui um conselheiro para mim e ainda hoje falo com ele. e com a minha família também, porque havia a possibilidade de ir para outro clube, aqui em Portugal, que inclusive já tinha o contrato na mão e o Sr. Aurelio, através das suas palavras, através daquele seu jeito, da maneira de estar na vida, conseguiu-me aliciar a vir jogar para o Sporting e, inicialmente, eu vinha para o Sporting para ser a opção mais no segundo ano de Júnior. Isto foi-me dito quando eu vinha ao Sacamense, vinha de um clube com condições totalmente diferentes e foi-me dito que ia ser aposta só na segunda parte da época e, quando cheguei, fiz praticamente os jogos todos na primeira época, na altura com o Sr. Aurelio Ferreira. E, sim, fui-me afirmando na formação. Lembro-me também, passado dois, três meses, estava a treinar pela primeira vez ali naquele campo, naquele campo da equipa principal com o Sr. Oswaldo, aos 17 anos. Isso já era um sonho para mim estar a representar o Sporting porque também não é muito comum um jogador vir dos Júniors e já jogar, vir dos Júniors num clube modesto, ou seja, um clube com menos condições, mas um clube também que nunca me faltou nada para o Sporting e jogar sempre. Você que merece. Exatamente, jogar sempre. E depois, passado dois, três meses, já estar a treinar aqui com a equipa principal. Foi um momento muito marcante. Portanto, aconteceu também tudo muito rápido e eu só queria que não me acordassem daquele sonho que eu estava a viver. E quais são as grandes diferenças entre o João Palhinha, que chegou aqui com 17 anos, e aquele que sai agora com quase 27? As diferenças são bastantes porque sai um jogador bastante mais maduro. Um jogador bastante mais maduro enquanto homem e também como profissional. todos os anos, todas as experiências que tive desde o primeiro momento que assinei pelo Sporting fizeram-me crescer muito, tanto a nível pessoal como profissional, como disse há pouco. E acho que isso tudo teve muita interferência no meu crescimento ao longo destes anos. Foram várias as coisas. Sei que não tive um trajeto muito comum devido aos empréstimos, devido depois a... mesmo aquele meu primeiro ano, aquele meu primeiro ano aqui na equipa principal, ano e meio, que tive na equipa principal, foi um ano muito complicado para mim. Não foi um ano muito, muito fácil e houve certa altura da minha vida em que pensei que fosse muito complicado dar a volta, mas graças à grande equipa que tenho por trás, que é a minha família, fizeram-me sempre acreditar que as coisas fossem mudar um dia e quando menos esperava, quando voltei do empréstimo ao Braga, do Braga, durante os dois anos que lá estive, felizmente consegui-me afirmar de vez no meu clube e isso para nós, tendo nós vindo da formação, é sempre um sonho realizado e juntar a isso os títulos que consegui conquistar posteriormente disso, obviamente tem um marco mais bonito até hoje na minha carreira. Falando na formação, são 20 anos nesta altura de academia, o Palhinha acompanhou naturalmente a evolução ao longo do tempo que esteve cá e mesmo um bocadinho de fora, durante os empréstimos que já referiu, houve de facto uma grande evolução no tempo aqui na academia. Houve, houve de facto uma grande evolução, mas eu penso que para melhor. Acho que a academia tem evoluído, tem evoluído bastante também, acho que mesmo as pessoas, a reformulação de treinadores, da própria estrutura, dos campos, estas alterações todas de campos novos que estão a fazer e que ainda vão fazer, há um projeto também para isso, acho que é sinal de que o Sporting está a reerguer-se e isto é muito sinal e eu acho que os adeptos têm que estar também muito orgulhosos disto, porque isto é o ADN do Sporting, é a formação e esta academia já tem uns anos que tem e já tem dado tantos frutos, portanto, eu acho que o Sporting tem sempre que manter este ADN da academia e os miúdos hoje em dia da formação só têm que olhar para os exemplos que têm ali daquele outro lado, porque se já no ano passado, já há muitos anos se apostava na formação, eu acho que hoje em dia as possibilidades dos jogadores chegarem ali são maiores, muito devido às condições que têm e devido também ao treinador que têm. Ainda lhe chamam homem de ferro no balneário ou isso foi só no início? Não, chamam, chamam sempre. Entre tantas coisas. Entre tantas coisas. Não sei se pode revelar o resto. Isso guarda para nós. Pronto, fica homem de ferro. Há coisas de facto que não mudam. Continua a gostar do confronto físico dentro de campo e dentro das leis de jogo? Claro, claro que sim. Acho que acaba por ser um pouco a minha imagem de marca. Acho que sou um jogador que gosta sempre do confronto físico, gosto de celebrar um cor de carrinho, gosto do próprio contacto, acho que também vou para um campeonato que há semelhança disso, portanto, que acaba por ser um pouco o ADN disso, que acabou de falar. mas acho que sou um jogador que as pessoas sabem que dá tudo independentemente do resto. Acho que tudo o que se deve ao esforço, tudo o que se deve à dedicação, acho que isso sempre tive bem presente na minha carreira. Características é que um jogador que atua na sua posição, seja a 6, seja a 8, ali na zona do meio campo, deve ter para ter sucesso na sua opinião. Tenho que ter, obviamente, muita fome de recuperar as bolas, muita fome de recuperar as bolas, tenho que ter muito sentido posicional, tenho que ter acima de todas as coisas que o Mister pede, e depois também varia de treinador para treinador. Obviamente que posso estar aqui a dizer umas coisas, mas outros treinadores, depois, preferirem outras. Agora, o que eu falo de mim é que sou um jogador que adora recuperar bolas, adoro dar equilíbrio à equipa, e adoro fazer variações dentro de jogo. Portanto, isto entre outras coisas, mas acho que sai também um jogador muito mais completo do que o era. E isso deve-se muito também ao trabalho que tenho vindo a fazer. Nos outros clubes também, obviamente, porque todos os empréstimos que tive ajudaram-me e melhoraram-me muito enquanto jogador, mas, sobretudo, estes dois últimos anos foram muito positivos para mim, no que diz respeito ao nível de crescimento. O Manuel Ugarte, por exemplo, entre outros jogadores, alinharam-lhe muito nas horas do meio campo. Ele foi, por exemplo, um concorrente muito forte para si. Foi, foi o Manuel Ugarte, o Dani, o Mateus, são jogadores que estão mais na minha zona do campo. São todos jogadores diferentes uns dos outros. Somos todos, aliás, diferentes uns dos outros, mas somos jogadores que qualquer um podia jogar. Eu sempre disse isto, este último ano reparti, se calhar, mais na segunda parte da época com o Manu, com o Ugarte, e que também tem muito mérito, porque também é um excelente jogador. É um miúdo que também está a crescer a olhos vistos. Mas também, frisar também o Dani... Sim, não faltam boas opções. Exatamente. E o Sporting, acho que nesse aspecto, tudo o que se deve ali à posição do meio campo, acho que tem que estar seguro, tenho que estar tranquilo, porque nos próximos anos vai ter ali muitos jogadores. Entre eles também o Dário, o Dário que também está a crescer, ainda é muito novinho. Com a idade dele, estava eu a entrar para o Sporting, aos 27 aninhos. Portanto, tudo a seu tempo, eu sei que vão aparecer muito mais bons jogadores ainda daqui da formação para o lado lá. E sentias-se isso, de facto, que o lugar de titular na equipa inicial nunca estava seguro? Eu acho que sim. Ele aumentou também muito a competitividade do grupo. Mas felizmente isso ajuda... O próprio, acho que o Míster Amorim também já frisou isso numa das conferências que deu. Ele prefere ter esta competitividade dentro do grupo. E isto também nos ajuda a ter que dar ainda mais todos os dias, a ter que nos esforçar. Passei um período também complicado nesta época que não tinha passado no ano, nos anos anteriores. Tive duas lesões, que também não era muito comum na minha carreira. Tive duas lesões que me deitaram um pouco abaixo, duas lesões que foram muito perto uma da outra. E isso também acabou por interferir um pouco com o meu jogo. Mas felizmente as coisas depois também foram correndo bem. O Manu, por exemplo, apareceu nessa fase e bem, porque também o Sporting, se não tivesse valor, também não tinha ido pescar. Mas isto faz parte, faz parte da carreira de um jogador. Faz parte da carreira de um jogador. Estes momentos, estas lesões, estes problemas físicos acontecem, mas estou muito feliz por tudo aquilo que aqui vivi. Foi uma época também positiva. Estava a falar de lesões, de facto não teve lesões graves na carreira, mas houve ali aquela no jogo com o Tondela, por exemplo, em que saiu em lágrimas do Galvado. Pensava certamente que era mais grave do que realmente foi. Eu já estava a sentir, o problema foi que eu já estava a sentir no aquecimento ali uma dorzinha, e já desconfiava, porque não era muito normal sentir aquele desconforto na zona do isque atibial. E depois, no final do jogo, durante o jogo, no intervalo, sobretudo quando arrefeci, quando voltei para o campo, senti uma dor mais forte, e eu percebi ali que alguma coisa não estava bem. E depois também nós, na semana a seguir, íamos ter o jogo com o Derby com o Benfica, e eu senti que não estava bem, e comecei logo a pensar que era uma coisa mais grave. Mas não foi isso que nos fez, não teve interferência no resultado seguinte, e mesmo naquele jogo com o Tondela, portanto, as coisas correram. Ganhámos nos dois jogos. Agora, para mim, obviamente, foi sempre um momento menos bom, porque ninguém se gosta de lesionar, não é? Há pouco disse que, de facto, um grande desarme é algo espetacular, é algo que gosta de fazer, não é? Mas, por exemplo, entra um grande desarme, daqueles que deixam toda a gente a bater palmas no estádio, ou marcar um grande golo? O que é que é melhor? Depende, se o grande golo, obviamente, for decisivo, ir marcar um grande golo. Mas toda a gente sabe a importância que, para mim, tem um bom desarme. Acho que sou um jogador que tem esse ADN, tem essa característica, e é isso que me acompanhou até hoje, e é isso que certamente me irá acompanhar até durante os longos anos que ainda tenho de carreira. Já fiz isto consigo há uns anos, quando esteve no Porta 10A da Sporting TV, em 2017, mas acho que vale a pena recuperarmos aqui este tema. O pontapé de bicicleta, a bola vai ao ângulo. Isto era o primeiro golo ao serviço do Sporting, era um desejo, não é? É, sim, sim. Portanto, o primeiro golo seria um pontapé de bicicleta, era esse o desejo na altura, não foi bem assim, pois não? Não, não foi nada assim. Recorda-se do primeiro golo? Lembro-me, foi lá em Oleiros. Com Oleiros, precisamente, na Taça de Portugal. Foram dois, marquei dois, exatamente. O segundo, até se pode dizer que foi meio pontapé de bicicleta. Foi mais excluído do que uma coisa. Mas andou lá perto. Andou lá perto, exatamente. Mas foram momentos que, apesar de ter sido uma época muito complicada para mim, foi um dos momentos que tive muito positivos nessa carreira e alegres, e que certamente também muito marcantes para mim, foi o meu primeiro golo pela equipa principal, os meus primeiros golos na equipa principal pelo Sporting. irei-me sempre lembrar deles e, sendo pontapé de bicicleta ou não, o importante é conseguir marcar. Marcou-se cinco golos nas duas últimas épocas. Pronto, já percebemos que não é o seu forte, mas houve algum assim mais marcante? Acho que todos os golos que marquei foram importantes. Acho que todos, podia ter feito mais alguns ainda, tive oportunidades para isso. Mas acho que todos os golos que, esses cinco golos que fiz nessas últimas duas épocas, acho que foram todos marcantes. Não posso escolher assim um, porque acho que todos tiveram uma enorme importância para mim. Talvez agora possa, estava aquele golo, o primeiro golo que faço quando volto do Braga, ou seja, aquele primeiro golo, se não me engano, foi com o passo de Ferreira, de cabeça, para a taça de Portugal. O facto de ter sido o primeiro golo, já tinha marcado pelo Sporting, tudo bem, mas depois de, foi o meu primeiro golo já com esta equipa. E estávamos numa fase de crescimento também, estávamos numa fase boa. Acho que foi uma reviravolta que dei na minha história, na equipa principal do clube, no espaço de equipa A, falo eu. Mas é difícil poder escolher assim um, talvez esse primeiro, por ser o primeiro. Ter sido o primeiro no regresso, teve essa importância. Marcantes foram certamente os títulos que conquistou aqui no Sporting, já referiu-a no início da entrevista, tem aqui um desafio rápido para si também, usar uma palavra para descrever cada um dos troféus que conquistou nos últimos anos. Pode ser? Pode ser. Taça da Liga, a primeira em 2018, na altura não jogou, não foi? Ambição. A segunda Taça da Liga, neste caso em janeiro de 2021. A segunda Taça da Liga... Crença. A Super Taça. União. A Taça da Liga, agora já este ano, acaba por ser o seu último troféu, não é? Persistência. E naturalmente, o título nacional? O título nacional é a dedicação, a devoção e a glória. Acho que são essas... Não dá para ser só uma. Não dá para ser só uma porque foi tudo junto, porque estamos a falar de uma época, não estamos a falar de eliminatórias, estamos a falar de um caminho que foi feito e que foi bastante difícil. Mas eu acho que esse caminho que foi feito ao longo da época, nessa primeira época do título que conquistámos, não foi uma época que eu acho que qualquer jogador, qualquer estrutura conseguiria atingir, muito devido àquilo que o clube estava a viver. E felizmente, junto, agarrámos todos uns aos outros e conseguimos dar a volta a isso e eu tenho a certeza que se não dessemos as mãos todos uns aos outros e fossemos à luta, porque muita gente... Já passou algum tempo, mas eu não me esqueço das coisas que diziam no início da época, diziam depois daquela nossa derrota com o Lásco, para a pré-eliminatória da Liga Europa, as capas dos jornais, as coisas, os comentadores a rasgarem-nos completamente nas televisões, a dizer que iria ser mais uma época desastrosa do Sporting, que havia jogadores que não tinham capacidade para representar aquele clube. e nós demos a chapada de luva branca, fomos dando durante a época a chapada de luva branca, mas depois o grande sucesso teve no fim, conseguimos atingir a glória. Agora foi um trajeto, e se eu tivesse de escrever só numa palavra é muito complicado, porque foi a dedicação, a devoção, foi tudo junto, foi tudo junto. E foi tudo o que imaginou que poderia ser depois da festa, apesar de estarmos em plena pandemia. Eu preferia que a festa, obviamente, tivesse sido com os abertos dentro do estádio, mas não foi por causa disso que a festa foi, ou não, a menos bonita, porque passado os anos todos que o Sporting teve sem conquistar um campeonato nacional, eu acho que saiu tudo à rua, acho que ninguém, tudo o que é Sportingista, acho que saiu à rua, independentemente dos constrangimentos devido ao Covid que houveram, mas eu acho que foi uma festa muito bonita, obviamente, ali coisas que podiam ter sido diferentes, nomeadamente os adeptos de estarem fora do estádio e poderem estar lá dentro, acho que isso podia ter sido diferente, mas não foi por causa disso que a festa deixou de ser bonita, e marcante, e esses vídeos vou sempre guardar no meu telefone. E consegue descrever tudo aquilo que lhe foi passando pela cabeça ao longo daquele dia tão especial, o dia do jogo ao Boa Vista? Eu lembro-me de ser um dia, era um dia fora de normal, eu tive algumas dificuldades em dormir na noite passada, no jogo, porque sabíamos que era um dia que ia melhorar as nossas vidas, era um dia que ia nos deixar o nosso nome gravado na história do Sporting, porque muitos jogadores, e o Sporting é exemplo disso, muitos jogadores passaram aqui com muita, muita qualidade, só que como não conquistaram títulos, é sempre diferente o jogador conquistar títulos ou não, porque no fundo é aquilo que fica na história, é aquilo que fica no museu, e isso tem que nos deixar muito orgulhosos, mesmo para os nossos filhos, para os nossos netos, saberem que o pai, que o avô, foi campeão pelo Sporting, acho que é uma realização pessoal enorme. Muito bem, e jogar na Champions foi também uma experiência única? Foi, claro, não foi uma experiência única, o Sporting tem que se habituar a cada vez mais estar nestes patamares, das melhores equipas da Europa, e felizmente conseguimos isso, conseguimos isso, o Sporting vai para o segundo ano consecutivo na Champions, mas espero bem que lá se mantenha durante muitos e muitos anos, sabemos que não é um caminho fácil, mas o Sporting luta por títulos também, e tem que estar com estas condições todas que temos na Academia, com a qualidade também que os meus colegas têm, só têm que estar a jogar na Champions. E ser um dos capitais do Sporting? Acabo por ser o retrato daquilo que vinha a ser desde a formação até aqui à equipa principal. Acho que foi uma retribuição também da parte do clube, dar-me esse poder, essa responsabilidade de ser um dos capitães, e usar a abraçadeira, nunca mais me vou esquecer, usar aquela abraçadeira na final da Taça da Liga, o ano passado com o Benfica, foi algo também marcante, tenho a abraçadeira em minha casa, fiz questão de a levar e estar lá na estante com os troféus, portanto, é um orgulho imenso, é um orgulho imenso poder ter aquela abraçadeira no braço, depois de toda a história que aqui fiz, e acho que acaba por ser uma recompensa, como disse, do clube por todo o meu trajeto. Foi também importante partilhar o Siladene Sporting no balneário nestas duas últimas épocas? Sim, obviamente, cada vez que chega um miúdo da formação, eu olho para ele como se fosse eu, porque já estive deste lado, sei perfeitamente o que é ir ali treinar de vez em quando, sei o que é que os miúdos sentem, apesar de ninguém ser igual, sei mais ou menos o que é que vai na cabeça de alguns, e tento lhes passar a minha experiência, tento lhes passar os meus conselhos também, tudo aquilo que tive que passar para poder estar ali daquele lado. Acho que os miúdos hoje em dia têm que valorizar ainda mais o facto de terem estas oportunidades de treinar com a equipa principal e de fazer mesmo parte do lote, porque só alguns só alguns é que é que vão poder ali chegar. Tudo bem que há bocado disse que hoje em dia não é facilidade, mas acho que há mais comunicação entre aquele lado e este. No ano em que fomos campeões e mesmo o ano passado vemos os jogadores da formação que a equipa tem e eu acho que tento passar sempre o meu exemplo para os mais novos. As exibições ao serviço do Sporting também lhe abriram as portas da Seleção Nacional de Futebol. Conta estar no Campeonato do Mundo, mais no final deste ano? Tento que vou fazer o meu melhor agora no Fulham, vou fazer o meu melhor e hoje é contra as melhores equipas e a Seleção obviamente veio por o grande trabalho que fiz aqui no Sporting. É graças também a todo o trabalho coletivo que vim aqui a desempenhar que consegui chegar à Seleção Nacional e espero obviamente estar no Mundial. Vou fazer tudo também para que esteja presente nesse lote de jogadores. Agora, é mais uma das coisas que vocês aqui me conseguiram ajudar a atingir. Há mais um João a caminho na família, não é? É verdade. Mais um Joãozinho. Está preparado para ser pai? Estou, claro. Agora, a logística não é assim tão simples como estávamos a falar há pouco. Acontece tudo muito rápido. A mulher já tem cinco meses e meio, seis meses de gravidez e portanto, agora a logística nunca é fácil. Mas obviamente que é um motivo de muito grande felicidade e estou obviamente ansioso por saber o que é aquele sentimento de pai. Todos os meus pais me dizem que quando se é pai é um sentimento que nunca existiu por ninguém e eu estou... E muda tudo. E eu estou ansioso por saber o que é isso. Muito bem, João. Estamos quase a fechar a nossa conversa. Vamos voltar um bocadinho ao início. Eu sei que é difícil naturalmente dizer apenas um mas de que companheiro de equipa é que vai ter mais saudades? Não posso dizer só um porque depois vão ficar alguns muito ciumentos. Estou com o meu chão. Vou ter obviamente muitas saudades do Tabata, do Nuno Santos, do Neto, do Dani. Vou ter do Porro, vou ter saudades de... Tanto do Pote, vou ter saudades não há assim um jogador que tenha que dizer porque aquilo que nós construímos aqui é único e eu sou mesmo muito grato aos meus colegas e tenho uma grande amizade por eles e só lhes desejo mesmo o maior sucesso do mundo porque esta amizade que nós construímos aqui eu irei levar para a vida e espero obviamente encontrar mais alguns deles não sei como é que a vida será mas espero voltar a apanhá-los mas também se não os apanhar dentro do campo vou apanhar fora dele portanto o sucesso que desejamos uns aos outros é mútuo. muito se falou da famosa marmita do João Palhinha eu não vou entrar por aí deixo isso para os jeirinhas também do dia em que desligou a televisão ao Tabata em pleno jogo de Fórmula 1 numa consola enfim não faltam boas histórias nestes anos de João Palhinha aqui no Sporting que fomos contando também nos meios de Sporting aproveito agora que está de sair de algum episódio que queira revelar partilhar com os agora companheiros ex-companheiros da equipa uma mensagem para eles acima de tudo a mensagem que quero passar é de agradecimento é de agradecimento e de força para a nova época também que que está aí à porta são muitas as coisas que vivemos muitas brincadeiras que fizemos muitas coisas que tenho guardadas no telefone de certas de certas palhaçadas que faz parte do grupo faz parte da amizade que temos mas eu quero desejar muita força como disse há pouco irei continuar a acompanhá-los a torcer pelo vosso sucesso este clube felizmente está num patamar como disse há pouco diferente do que estava há uns anos e é isto que mais me enche de orgulho neste momento é poder sair do Sporting com títulos e o clube reerguido e pronto para mais uma época com ou sem João Palhinha vais estar a acompanhar o Sporting mesmo à distância? claro que sim claro que sim faço toda a questão e irei continuar a falar com os meus colegas irei continuar a mandar mensagem de força portanto acho que esse sentimento irá sempre se manter aqui há uma mensagem que não pode faltar para os adeptos do Sporting que tanto o acarinharam naturalmente tem ali a câmara de Mariana é sua força acima de tudo quero agradecer-vos por acima de tudo quero agradecer-vos por todo o carinho que me deram por me terem ajudado a também me terem ajudado a dar a volta à minha história aqui no clube a terem me ajudado a conquistar aquilo que que eu tenho hoje não começámos de uma maneira de uma maneira fácil aliás não foi não foi um um caminho aqui que tenha sido fácil e eu graças a vocês consegui dar dar a volta por cima foi muito importante todas as palmas que eu que eu senti desde o momento em que desde o momento do primeiro aquecimento até até a última até a minha última saída no estádio todas as palmas que vocês me bateram todos os cânticos que vocês tiveram para comigo todas as mensagens que eu que eu recebo da vossa parte carinho só vos quero agradecer em relação a isso e e agradecer-vos não tenho palavras para vos agradecer simplesmente que foi um prazer representar este clube e espero que me continuem a apoiar e a torcer por mim porque eu também vou continuar a torcer pelo nosso clube e pelo nosso sucesso portanto tudo de bom para vocês e e que corra-vos tudo bem a vocês e às vossas famílias e saudações leoninas e acho que não havia a melhor forma de terminarmos a entrevista com muita emoção também do João Palhinha foram de facto anos muito especiais aqui no Sporting foi mesmo muitos anos esta só tenho que a agradecer e espero lá está que as pessoas me continuem a acompanhar continuem a me continuem a torcer pelo meu sucesso também porque eu vou continuar a torcer pelo vosso e é isto que eu que eu pretendo para o futuro continuar a ganhar títulos e eu espero que o Sporting também assim também assim seja bom e nós temos naturalmente uma lembrança para si não se irá naturalmente esquecer de todo o tempo que passou aqui no Sporting sobretudo naturalmente dos bons momentos João Palhinha obrigado em nome do Sporting Clube Portugal obrigado com a ajuda do Filipe Diniz obrigado uma camisola autografada pelo plantel e naturalmente uma recordação para si evoca os títulos que conquistou aqui ao serviço do Sporting Clube de Portugal muito obrigado muito obrigado só tenho a agradecer e este quadro vai ficar na zona mais mais exposta da minha casa na zona mais especial da minha casa portanto quero agradecer-vos pelo quadro e pela camisola assinada para toda a equipa João muito obrigado as maiores felicidades para o resto da sua carreira e até um dia muito obrigado um prazer entrevista com João Palhinha de saída agora do Sporting Clube Portugal passámos em revista alguns dos momentos que ele passou ao longo de mais de nove anos com ligação a esta casa continue com o Sporting TV nós contamos sempre consigo até a próxima até a próxima